Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor E ecoa noite e dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solo sardidor Ninguém ouviu um solo sardidor Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negretuou Um canto de levanta pelos aras No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incompetentes Pela quebra das correntes Nada de autor E de guerra em paz e paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ecoa a noite e o dia É surdecedor Ah, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como o sol O sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh